Você já pensou em assistir seus animes, séries, filmes favoritos ou até mesmo Jogo do Timão sem aqueles anúncios chatos em sites duvidosos no canto da tela? Bom, o Unit View é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares como filmes, séries, programas de variedades, notícias, animações e esporte. Esse aplicativo é basicamente uma TV com mais de 500 canais ao vivo. Tem todo canal que você quiser e dá pra encontrar qualquer tipo de anime. Sério, tem milhões de anime com conteúdo sempre atualizado. Você pode procurar qualquer filme de anime, até os que lançou há pouco tempo que já vai ter aqui. O Unit View é o aplicativo que eu uso e recomendo. E claro, ele não está disponível apenas para celulares Android, mas também pode ser instalado em TVs. E aí, curtiu? Você pode encontrar ele aqui na descrição e no comentário fixado. Bom, novamente o mod Solo Leveling atualizou e adicionou algumas coisas novas. Pelo que eu dei uma olhada lá no Update Log, ele já teve diversas atualizações. Pelo visto foi adicionado um monarca do gelo, novas espadas, armaduras... Veio bastante coisa pelo visto. E bom, eu tentei olhar no canal do Criador pra ver se tinha algum tutorial sobre algumas coisas e não achei. Então, vou mostrar as coisas que vieram meio por cima, por conta que eu não sei como faz pra pegar na sobrevivência ainda. Mas vamos dar uma olhada aqui no mod pra ver tudo que mudou, né? Bom, pra começar aqui, vamos ver as armas novas, que no caso foi a arma do Kamish. No caso, é aquele dragão lá. Tem a armadura também, né? Basicamente tem as duas adagas finais do Jinwoo, né? Se eu não me engano, é as adagas finais dele. E pelo que eu vi aqui, não tem como você comprar na loja, né? A gente vem aqui, ó. Vamos chegar lá no final. No caso, aqui é o final já. Não tem ela aqui na loja. E pra tu conseguir ela, vai ter que craftar. No caso, precisa de uma barra de netherite, o dente do Kamish. E a outra também precisa do dente do Kamish e duas barras de netherite. Resumindo, vai ser um trampo pra tu conseguir isso aí. E o pior ainda é que eu nem sei como spawn no Kamish. Não sei se ele spawna aleatório aí ou alguma raid. Mas, resumindo, você derrotando o Kamish deve dropar o dente dele aqui. E daí tu consegue fazer essas duas espadas. O dano dela é de 22, com ataque speed de 1.2. Mas ela tem 50% de bônus de damage quando carregada. E no caso, essa carregada é quando tá a barrinha ali completa, quer ver, ó. A barrinha que eu falo é essa barrinha aqui do Minecraft, ó. Dá um tapa. Beleza, carregou já. Daí ela dá um bônus de 50% a mais ou algo assim. E a outra dá o mesmo dano também, 22 e 1.2 de velocidade. A questão é que essa ignora, eu acho que a armadura, né. Tem 80% de ignorar a armadura e 15% de bônus de damage. Levando em consideração, eu acho que essa daqui é a melhor pra pegar. Até porque ela ignora a armadura e dá o mesmo dano. A diferença é que ela não vai dar aqui 50% de dano carregado, né. Mas dá pra tu usar assim e assim. Daí, resumindo, tu vai dar 50% de dano. E ainda vai ignorar a armadura da outra espada. Então, resumindo, é uma opção. Bora dar uma olhada aqui na armadura agora, ó. Tá, eu realmente não sei do que que é. Não sei se é uma armadura do Kamish também. Mas eu acho que então, cara. Não faz o menor sentido ele, né, dessa cor. Eu acho que é só uma armadura de dragão qualquer, né. Mas deixa eu ver a defesa. Bom, pelo visto, dá bastante defesa, né. Caraca, só se você juntar o peitoral e a calça já dá muita defesa, olha isso. Você pode usar esse kit aqui e já tá completo. Caraca, bem roubado. Eu sei que foi adicionado um novo portal também, que no caso é o portal vermelho. No caso, eu não vou dar muito spoiler, mas é um portal que o Sungjin 1 entrou lá pra, né. Ele vai aparecer no anime na próxima temporada, né. Eu não vou dar muito spoiler aqui, não. Mas vamos tentar enfrentar uma dungeon aqui. Deixa eu ver se tem o... É, eu tô... Eu nasci com um level 4 aqui no mundo. Então deixa eu pra força aqui, vai. Antes de tudo, deixa eu entrar no criativo aqui e colocar... Colocar Night Vision, né, porque não dá pra enxergar nada aqui. Pronto, acho que assim tá bom. Nossa, porque eu tô com pouca vida. É, obviamente eu ia morrer, né. Ah, eu não vou ficar tentando entrar em portal, não. Vamos logo ver as coisas da atualização aqui, né. Bom, uma coisa que eu acho que vocês já perceberam, é que literalmente tá traduzido, né. Olha aqui, ó. Tá habilidades, loja, configurações, missões, menu de guilda. E pelo que eu vi, o criador adicionou uma tradução brasileira. Resumindo, é só você vir aqui em opções, idioma e colocar no português Brasil. E já vai tá traduzido pro nosso idioma. Resumindo ser, é bom pra quem não entende muito de inglês. Eu achei bem legal da parte do criador adicionar mais idiomas. Não sei se ele vai adicionar mais idiomas fora português e tal. Mas vamos ver com o tempo, né. Outra coisa adicionada foi a missão diária. No caso, agora você tem missão diária pra fazer. Aqui, ó. Missão de correr por mil blocos. Vamos dar uma corridinha aqui, ó. Corre um pouquinho. Agora vamos olhar. Ah lá, já subiu. A gente tem que completar a missão diária, senão provavelmente vai acontecer alguma punição. Eu não sei direito qual punição pode acontecer. Talvez pena de morte, ou sei lá se a gente é teleportado ou não. Mas, basicamente, pra tu fazer a quest diária, é só correr e se agachar. No caso aqui, ó. Tá dois. Vamos se agachar, ó. Agachei uma vez. Tá três agora. Resumindo, a gente tem que ficar se agachando aqui pra completar a quest, mas ok, né. E bom, quando você completa essa quest diária, provavelmente você vai ganhar alguma recompensa. Eu não sei direito qual recompensa que você vai ganhar, mas talvez seja a chave secreta. Porquanto que eu vi que foi adicionada essa chave aqui, ó. Chave de dungeon. Então, provavelmente seja ela. Aqui, chave de dungeon. Ok, eu não sabia que eu ia ser teleportada pra esse local. Basicamente, aqui é o lugar lá do rei demônio, né. Não sei se foi adicionado o rei demônio já, mas aqui é o templo dele, né. Olha lá, demônio selvagem. É, realmente não sei se foi adicionado. Mas agora tem a dimensão dele aqui. É, ainda não tem o rei demônio, só tem a espada dele. Mas eu acho que nas próximas atualizações já vai vir, né. Mas deixa eu sair aqui e voltar pro mundo normal, né. Eu tava dando uma olhada aqui nos comandos. E tem esse set death punishment. Eu acho que provavelmente é algo envolvendo a daily quest. Então, se você ativar isso aqui, provavelmente você vai morrer, né. No caso, nossa, você vai perder o dinheiro e o XP quando morrer. Não, desativa isso aí. Calma aí, não quero ficar isso aqui, não. Deixa eu vir aqui logo setar uma quest pra mim. Que no caso, eu quero ver a quest do igreis. Vamos lá, sete. Tá, lógico que a gente tem que derrotar o igreis. Mas por algum motivo não apareceu aqui pra gente começar, né. Eu acho que talvez seja na quest 5. Deixa eu dar uma olhada. Não, não é. Aqui é na quest 4 agora, beleza. Vamos iniciar a missão aqui. E agora a gente tem que derrotar 5 cachorros aqui. No caso, o lobo, né. Deixa eu pegar uma espada aqui, então. Vou pegar essa aqui e deixa eu colocar efeito de força. E deixa eu dar uma opada de leve aqui também, ó. Vou dar 100k XP aqui pra gente, vai. Ok, vamos tentar enfrentar eles aqui, então. Ih, ok. Agora a gente tem que derrotar o igreis, talvez. Deixa eu ver. É, agora a gente tem que derrotar o igreis. Vamos lá. Morreu o igreis. Tá, agora a gente tem que escolher uma classe. Vamos escolher o necromante, né. Óbvio. Vamos ver se foi adicionado novas skills. Ó, pelo visto foi adicionado mais skills, né. Tá, deixa eu vir aqui tentar pegar o igreis. Aí, já peguei o igreis pra gente. Bora sair aqui da dungeon agora. Beleza, saí. Tá, realmente eu tô com esse domínio aqui ainda. Não sei se eu aumento o dano, talvez. Ok, tô dando 2 mil de dano agora. Por conta do strength aqui, mas ok, né. Essa skill aqui que eu tô, se não me engano, é pra jogar longe, né. Ó, essa skill aqui também tá interessante. Se não me engano, essa skill aqui, ó. Ruler Authority é pra jogar longe, né. Só não entendi se Monarca Dome, mas ok. Vamos invocar o igreis aqui, ó. Invoquei. Ele vai lá bater já no Dome. Mas ok, eu acho que na classe do necromante aqui foi adicionado o Monarca Dome, que no caso é isso aqui. O Ruler Authority, que no caso é pra empurrar. Mutilação, que é essa skill aqui de cortes, né. Aí, beleza. Recarreguei minha mano. Vamos usar a skill aqui, ó. Basicamente são esses cortes aqui, né. E a última skill é o Shadow Aura. Beleza, legal. E se eu não me engano, veio uma skill nova pro Mago de Fogo. Vamos usar ele aqui, ó. Deixa eu tirar primeiramente as skills do Necromancer. Poxa, do nada... Vocês viram isso, mano? Do nada spawnou o Monarca de Gelo. Pior que eu nem fiz nada e ele spawnou. Eu ia falar dele mais pra frente no vídeo e do nada ele já apareceu. Ok, eu acho que ele quer lutar, né. Vamos lutar então. Bom, deixa eu tirar minha classe aqui, porque quando a gente derrota ele, a gente vai ganhar a classe dele. No caso, Monarca de Gelo, né. Ó, tirei, eu tô com o Job 1. Então vamos lá derrotar ele. E toma. Aí, finalmente. E agora a gente se tornou um Monarca de Gelo aqui. Vamos olhar as skills aqui então, né. Beleza, equipei as skills aqui. Vamos dar uma olhada, ó. A gente tem a primeira skill, que é um... A gente lança um gelinho, né. Deixa eu ver quanto de dano dá. 132. Uh, legal. A gente tem o Frost Zone. A gente... Ué. Eu acho que é essa skill que ele usava pra mim ficar parado, né. É, provavelmente essa skill aqui é de Stun, pelo visto. Vamos ver a skill 3 aqui. Ice Storm. A gente cria vários cristais de gelo e lança, né. Não sei quanto de dano vai dar, já que tem o Igris aqui na minha frente, né. E tem o Ice Coffin. Vamos usar aqui. E basicamente a gente usa umas estacas de gelo pra prender o inimigo e dar bastante dano também, né. É, dá um daninho considerável. Mas são basicamente essas as skills do Monarca de Gelo. E tá bem legalzinha, né. Bom, eu queria tentar achar um portal vermelho aqui, mas eu acho que a gente não vai conseguir, né. Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Set, Gate Color. Eu vou colocar um aqui pra ver, vai. É, eu não sei. Vamos tentar gerar um portal aqui. Eu vou colocar no número 2, vai. Ih, pior que é um portal azul ainda. Deixa eu tentar mudar a cor dele. Aí, ó. Portal vermelho. Vamos tentar entrar aqui pra ver se ele muda alguma coisa. Caraca, o portal gerou bem no boss ainda pra ajudar. Caraca, viu? Esse portal foi troll. Tem uma parte de gelo aqui no portal. Eu acho que é por aqui que spawnam os novos mobs. Ó, tem até um aqui já, ó. Elfo de gelo. Legal. Mas tem bastante mobs novos aqui. Deixa eu tentar mostrar. Vou sair aqui pra fora, primeiramente. Bora dar uma olhada nos novos mobs aqui, então, ó. Basicamente tem o Hobby Goblin, que é um chefe de dungeon também, né? E olha isso, a moda dele é muito bonitinha, cara. Bem legal. A gente tem o Elfo de gelo aqui. Que, no caso, é aquele lá que a gente viu ali na dungeon. A gente tem o chefe de gelo aqui, ó. Bem legal também. A gente tem o Demônio Selvagem também, que vai aparecer lá no... Na Warp, lá do Rei Demônio. Tem a Centopeia. Se tem a Centopeia, provavelmente tem a área de punição, né? A gente tem o líder aqui da guilda lá. Eu esqueci o nome dessa guilda. Acho que é a Hunter, né? E a gente tem o Urso de gelo aqui. Falando nesse Urso aqui, será que já tem a model de sombra dele? Bora dar uma olhada? Ó, vamos pegar o Necromante aqui. Vamos derrotar ele aqui. Deixa eu equipar o Arise aqui. Equipei, vamos usar. E não, ainda não tem, infelizmente. Mas logo, logo devem começar a vir as novas models de sombra, né? Mas, bom, acho que é isso. Não sei se eu falei tudo das novas atualizações. Eu espero não ter esquecido nada. Mas, provavelmente, eu devo ter esquecido, já que é bastante coisa que o Criador tá adicionando. Mas, é isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou!